E assim por diante. Então, todas essas configurações aqui, nós temos o U como horizontal e o V como vertical. Então, essas simulações aqui nós vamos deixar mesmo como default, 7.5. Eu vou arredondar aqui para 7, eu gosto de trabalhar com valores exatos. E agora eu vou chamar os outros objetos que nós temos na cena. Primeiro, eu vou simular o objeto inflando. Ele vai inflar, vou cancelar aqui a simulação. Agora eu vou puxar o meu produto para dentro desse objeto. Só que o produto tem que estar exatamente dentro. Observem que ele acabou ficando um pouquinho para fora aqui da nossa simulação. Então, o que eu vou fazer aqui neste caso? Eu vou inflar esse produto mais. Vamos lá no Object Properties. Vou reforçar aqui para que o produto infle mais. Vamos dar um Simulate. Cancelamos a simulação. Assim que ele inflar um pouquinho mais. E vamos posicionar aqui o nosso objeto por fora aqui da simulação. Notem que ainda assim ele está um pouquinho para fora. Vou reduzir o tamanho desse objeto também. Não precisa ser tão grande. Vamos inflar mais ainda esse objeto. Vamos lá em embalagem. Vou inflar bastante. Vamos puxar aqui o nosso simulador. Agora sim, Simulate. Vejam que ele acabou acompanhando aqui a embalagem. Ah, embalagem não. O produto. Então, eu vou dar um Erase Simulation. Vou descer ele aqui em relação ao piso. Vamos dar um Simulate. Para que ele possa inflar aí bastante. Observem que agora o produto já deu uma certa inflada. Vou posicionar aqui o produto dentro dele. Está bem dentro dele aqui. Ops. Vou deixar ele semi-transparente para poder visualizar direitinho como que está ficando aqui o produto dentro dele. Ok. Agora sim, voltamos à configuração para o padrão. Então, vamos lá em Objective Properties. Vamos colocar em 7.5. 7.5. Clicamos em OK. Damos um Simulate novo. Então, vejam que a simulação acabou estourando aqui no objeto. Vamos cancelar aqui. Vou resetar essa simulação. Vamos dar um Erase Simulation. E agora eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou deixar o meu produto interno pequeno. E através de uma animação. Vejam que ele está bem pequeno aqui dentro do nosso objeto. Através de uma animação. Vou colocar aqui no zero. Vou adicionar uma chave. Vamos arrastar até 60 mais ou menos. E eu vou aumentar o tamanho desse produto. Aumentamos o tamanho do produto. Agora podemos fazer da mesma forma aqui. Vamos lá na simulação do nosso objeto. Simulação aqui já está com a pressão OK. Vamos dar um Simulate. Após a simulação. Nós simulamos aqui alguns segundos. Vejam que já melhorou um pouquinho. Então, vou reduzir aqui a forma como ele infla. Vamos deixar aqui a pressão em... Vou reduzir para 6. Vamos fazer continuar a simulação. De onde paramos. Continuamos aqui a simular. E observem que agora sim o produto vai tomando forma. Mais uma vez vou tirar a pressão dele mais um pouco. Vamos deixar aqui em 4,5. E damos um novo Simulate. Agora sim. Vejam que ele começa aqui a entrar no nosso produto. Vou habilitar aqui uma opção do nosso painel. chamada Self-Collision, que evita que os objetos transpassem, como está acontecendo aqui. E agora sim, vamos fazer mais uma simulação. Vamos continuar simulando. Ok. Nossa simulação já está pronta. Agora eu vou voltar lá no Photoshop. Vou excluir essas guias aqui. E vamos salvar a nossa imagem novamente. Vou substituir a imagem. Volto para o 3D Max. E agora a minha imagem está perfeita aqui. Com a minha imagem já criada do pacote. O que eu vou fazer? Eu vou excluir esse piso. Vou excluir o meu objeto interno. Vocês se recordam que nós tínhamos ali dentro um efeito de um picolé. Vamos excluí-lo também. Vou converter esse pacote com Edit Poly. Convertemos com o meu objeto editável. E agora eu vou fazer as edições manuais. Essas edições manuais nós podemos fazer aqui pela vista top. Então eu vou selecionar parte desse modelo. Soft Selection. Que é a seleção suave. Vou avançar aqui um pouquinho para as extremidades. Vamos reduzir a seleção suave um pouquinho também. Vejam aí que temos que trabalhar valores medianos. E agora vou reduzir aqui com a ferramenta de escala. Então vejam aí que vou aplicar mais um Ground. E fiz aqui o meu pacote que nós temos. Agora nós vamos observar o seguinte. Vejam que esse pacote ainda não tem aquele brilho de reflexo. Do próprio pacote ainda com o efeito metálico. Vamos ver aqui na nossa imagem de referência. Nós temos aqui esse brilho. E essas torções aqui. Essas dobras na própria embalagem. Aqui nós temos algumas pequenas dobras. Mas não são suficientes. Então eu quero fazer mais. Então como que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar primeiro o brilho. Para ver esse brilho reagindo aqui no nosso pacote. Vejam aí que agora ele tem um pouquinho de brilho. Vamos lá no nosso painel Edit Poly. Edit Poly nós temos uma ferramenta aqui muito parecida com o ZBrush. Que é uma ferramenta de manutenção na malha dos nossos objetos. Nós temos aqui a opção Pants Deformation. Pants Deformation Push e Pull. E aqui nós temos uma espécie de um pincel para deformar o nosso objeto. Como os meus polígonos ainda estão selecionados aqui na parte da extremidade. Eu tenho que tirar essa seleção desses polígonos. Então vamos tirar e sair do Push e Pull. Agora sim eu volto para a edição através do botão. E quando eu passar o mouse sobre o meu objeto. Sobre o meu produto. Observe que ele vai alterar o tamanho. Ele vai criar aqui uma torção. Só que está muito exagerado. Então eu vou vir aqui em Brush Options. Brush Options. O Strange. Vou colocar aqui em 0,05. O valor bem baixo. E o Brush Size. Vamos colocar aqui em 30. Então vamos deixar nesses valores. Vejam aí que agora sim já está melhor. E eu vou passando o Brush aqui sobre o nosso produto. Vou criar aqui um efeito de dobra. Se eu pressionar o botão Alt. Ela ocorre ao contrário. Então vamos passando aqui o Brush. Do lado. Até criar esse efeito de papel dobrado. Ainda com essa mesma ferramenta. Nós temos a opção aqui de Relax. Observem que ao passar aqui o Brush. Ele acabou juntando aqui essa malha. Porque ela já está bastante torcida. Então nós temos aqui uma opção de Relax. Para poder fazer uma espécie de relaxamento da malha. Vou aumentar aqui um pouquinho a intensidade do Relax. Damos um Enter e fechamos a janela. E agora passamos aqui o Relax em parte do nosso modelo. E aqui o Relax ele vai deixar mais suave. Mais uma vez volto na ferramenta do Push. Ferramenta do Push. Nós temos que reduzir o valor dela. Porque é um valor muito alto. Para trabalhar direto aqui sobre o nosso objeto. E agora eu vou passar aqui algumas vezes. A tentativa de deformar essa parte. A tentativa de transformar essa parte. Ok, terminamos de fazer aqui as alterações. Eu deixei o vídeo aqui em uma velocidade mais alta. Para que vocês pudessem ver. Sem atrapalhar aqui no tempo do tutorial. Para não ficar aquele tempo demasiadamente longo. E agora nós vamos fazer aqui a renderização. Para renderizar essa imagem. Para que ela fique de um formato mais profissional. Nós temos que criar os canais. Onde eu quero reflexo. Onde eu quero que não tenha reflexo. Onde eu quero que tenha gloss. E assim por diante. Não vamos aprofundar demais nesse assunto. Porém eu vou fazer aqui um reflexo bem simples. Vou duplicar esse layer com Ctrl J. Vou selecionar essa bolinha aqui interna. Vamos fazer aqui uma seleção. Dessa parte. Vou dar um Ctrl J novamente. E eu vou pintar essa bolinha aqui de preto. Então vamos dar um Color Overlay. Overlay com dois cliques no layer. Eu vou deixá-la aqui nessa coloração preto. Vejam que ao colorir essa parte como preto. Ainda assim eu vou copiar essa coloração. E vou pintar aqui tudo de preto. Vou deixar o preto bem escuro. Ok. Agora na embalagem. Eu vou dar um Ctrl Shift U. Para poder tirar a saturação dessa embalagem. Ctrl L. E vou controlar esse brilho. Onde está claro. Onde é branco. Haverá reflexo. Onde está escuro. Não haverá reflexo. Então aqui eu tenho como intensificar o brilho. Ou retirar. Remover o brilho do produto. Aqui por exemplo. Eu quero deixar aqui. Mais ou menos nesse tom. Claro que isso é gosto de cada um. Vou deixar mais ou menos esse tom. E vou chamar esse aqui de reflexo. Então vamos dar um Ctrl Shift S. Rótulo genérico. Reflexo. Então vamos criar esse reflexo aqui no formato JPEG mesmo. Vamos lá no 3D Max. Mais uma vez. Vou carregar esse mesmo material que eu estou utilizando aqui. Esse material do pacote. Vamos colocar aqui como Gloss. Em Gloss. Vamos em Bitmap. E vamos carregar aquela mesma imagem. Ao abrir a imagem. Eu percebo aqui através do meu slot. Que tem partes nele que tem brilho. E tem partes que não tem brilho. Vamos girar aqui o slot para ver isso. Observem aí que agora ele vai ocorrer esse efeito. Eu vou fazer aqui uma inversão. Vamos lá em Outputs. E eu vou inverter. Clicando em Invert. E agora temos um brilho invertido. Então tudo isso dá para controlar através dos canais. Através dos mapas. Eu não vou entrar muito a fundo no assunto. Como eu disse aqui é somente um tutorial reserva. Para a gente poder entender como fazer esse pacote. Vou fazer aqui um render rápido. Para a gente ver como está ficando aqui o brilho dele. Vejam aí que ele tem o brilho Gloss. Bem pequeno. Vamos aumentar a área do Gloss. Fazemos um novo render. E a ideia aqui é chegar com aquela quantidade de brilho. Então vamos fazer aqui mais alguns renders. Para ver como está se portando. Vamos inverter novamente. Através do Output da imagem. Vamos lá na saída da imagem. Invertemos. E vejam que ao inverter. O brilho já ficou excessivo. Vou reduzir aqui. Vou passar esse Gloss para o Specular Color. Vamos deixar aqui como cópia. Renderizamos mais uma vez. Então vejam que a imagem aos pouquinhos ela vai tomando forma. Agora vamos aprender a renderizar. Eu tenho esse material básico. Eu tenho que criar um novo material aqui. Para esse objeto. Só que antes de criar esse material. Vamos habilitar aqui o nosso renderizador. Então vou lá na minha guia Render Setup. NVIDIA MENT Array. Ou NVIDIA Iray. São dois modos de render. Que nós podemos utilizar aqui nesse caso. Vamos utilizar o Iray. Nós já fizemos um tutorial há pouco tempo sobre ele. Como ativar o Iray em Real Time. Aqui eu ativei o Iray. Vou ativar os materiais do MENT Array agora. Através da guia logo abaixo aqui. Assign Render. E vamos definir aqui o Active Shader como MENT Array. Então vamos selecionar MENT Array agora. MENT Array. E o Material Editor como MENT Array também. Temos aí os dois materiais já definidos para o nosso Iray. O tipo de renderização. Nós vamos utilizar o renderizador Real Time. Então Real Time Render. Através desse Play aqui. Nós damos aqui um Real Time. Toda vez que eu girar o meu objeto. Que eu mudar a coloração. O efeito dele. Ele vai sofrer uma alteração aqui na nossa cena. Vamos sair do Real Time por enquanto. Vou criar um novo material. Vamos clicar em Standard. Vou carregar o Art Design. Que é o material do MENT Array. No Art Design eu vou começar a copiar esses canais aqui. Vamos copiar o canal de Color. Vamos dar um PS Copy. E vamos fazer aqui um novo render. Vamos renderizar aqui essa imagem primeiramente. Fazer um render Real Time. Através desse render. Eu não consigo perceber os reflexos. Porque eu tenho somente uma luz na cena. Então vamos lá no nosso Environment. Através do Render Environment. E eu vou carregar uma imagem para o meu Environment Map. Então vamos em Bitmap. E vou carregar essa imagem HDRI aqui. Que está dentro da nossa pasta. Se você não tiver esse arquivo. É só acessar o nosso site. Nós temos lá o link para download. Fazemos mais um render. E agora sim. Observe aqui como muda o aspecto do nosso produto. Quando eu tenho aqui uma imagem de Environment. Isso muda completamente o caso aqui do nosso produto. Agora eu quero que esse produto não tenha reflexos tão intensos. Então eu vou vir aqui no meu canal de reflexos. Vou colocar em 0,5. Um gloss de 0,85. Gloss Samples em 32. E Color eu vou habilitar Fell Off. Para que o objeto tenha mais reflexos nas extremidades. Como acontece aqui no nosso caso. Se eu habilitar o reflexo. Observe que o reflexo acontece mais ao redor. Do que na frente da minha vista. Da minha visão. Então vamos mais uma vez habilitar o Real Time. E agora já melhorou bastante o aspecto do reflexo do objeto. Agora eu quero definir algumas áreas de reflexo. Deixa eu colocar aqui bem evidente isso. Notem que o reflexo ele passa aqui durante toda a embalagem. Todo o pacote. Mas eu quero que nessa parte aqui do logo. Que é um logo apenas sugestivo. Não existe essa marca. Nós vamos deixar ele aqui sem reflexo. Então eu vou lá no meu canal de reflexo. Dentro do canal de reflexo. Eu vou colocar aqui ao invés de um Fell Off. Vou trocar por um Bitmap. Então vamos em Bitmap. E vamos carregar o reflexo aqui que nós criamos. Observem que agora o reflexo já não existe aqui na parte do logo. E por fora existe. Porém está configurado de acordo com o painel lá. Intensidade 0,5. Temos um reflexo um pouco diferente. Vamos ver aqui. Vamos achar um ponto de luz aqui nessa cena. Achei ali. Tem a janela. Então vejam que o reflexo ele já acontece. De uma forma diferenciada. E agora é só configurar aí de acordo com o seu gosto. Pode configurar aí iluminação. Pode criar alguns pontos de luz. Por exemplo aqui. Vou criar alguns spots. Vamos lá em luz. Fotométrica. Mental Array Sky Portal. Vamos criar aqui o nosso primeiro portal aqui na cena. Com esse primeiro portal. Vou colocar aqui ao lado. Habilitar o tipo de visualização como Visible to Render. Para poder visualizar ele dentro da renderização. Marcar a opção como Custom. Vou criar um outro portal do outro lado. Da mesma forma aqui. Vou deixar mais ou menos nesse ponto. E agora já fazemos uma nova renderização em Real Time. Vejam aí que com a nova renderização. Temos que girar aqui o nosso. A nossa vista de renderização. Para poder observar as luzes aqui na cena. Então temos aqui o nosso primeiro portal. Bem acima do produto. E uma observação importante. É que se eu renderizar essa imagem. Ela vai ter fundo transparente. Somente a parte branca aqui. Que vai aparecer. É só renderizar ela e salvar como PNG. Que nós vamos ter essa imagem. Nesse efeito. Vou retornar aqui um pouquinho. Vamos puxar para o lado. Nosso renderizador. E agora eu quero trabalhar a exposição. Para poder finalizar essa renderização. Então eu vou vir aqui na minha guia render. Expulsory Control. Controle de exposição. Mental Array Photographic Expulsory Control. Vamos dar um render preview. E aqui a minha imagem ficou totalmente escura. Vamos colocar aqui o valor do preset. Como Indoor Daylight. Ele já vai configurar aqui para a gente o painel. De acordo com a câmera. Observem que a imagem continua escura. Então vamos aqui no tipo de Physical Scaler. Vamos colocar como Indefinido. E vamos aumentar o valor aqui manualmente. Vou colocar aqui aproximadamente 10 mil. Para cada projeto o valor é diferente. Ou aumentar um pouquinho. Vamos 13 mil. Com 13 mil aparentemente está bom. Vamos renderizar mais uma vez. Vejam que agora ficou mais claro. Eu consigo observar aqui os nomes. os detalhes no pacote. Vamos virar aqui esse pacote um pouquinho. Temos aqui a nossa renderização em tempo real. E por fim. Nós vamos fazer o que eu falei lá atrás. Sobre essas pequenas dobras aqui. Nas extremidades. O que nós percebemos aqui. Eu vou tirar aqui o método Standard. Método de Performance aliás. E observem que as dobrinhas aqui estão bem rígidas. Mas eu quero suavizar essas dobrinhas. Uma das formas é através do chanfer. Que nós vimos ali. Que dá para chanfrar essas quinas. E fazer uma curva suave. A outra forma é através do Auto Smooth. Então eu vou vir aqui no meu painel. Painel lateral. Vou dar aqui um Auto Smooth. O Auto Smooth acabou deixando elas mais rígidas. Dá para ver melhor agora. Como que são as quinas. Mas suponhamos que eu queira. Queira apagar essas curvas aqui. Queira deixá-las bem suaves. Então como que nós vamos fazer. Vou dar um looping aqui primeiramente. Damos um looping. Convertemos em seleção. E agora eu vou definir aqui o valor como 1. Aqui na vista front também fica fácil fazer isso. Para selecionar tudo. Mas aqui é somente definir o valor de Auto Smooth. Como valor 1. Então eu dou Clear All. E clico em 1. Agora vejam que vai suavizar um pouco aí. A vista do produto. Eu acredito que no outro formato. Formato rígido. Fica melhor para renderização. Se eu selecionar aqui. E na verdade selecionar tudo. E dar um Clear All. E Auto Smooth. Vamos dar aqui um Clear All. E Auto Smooth. Ele vai ficar melhor. Com essas dobrinhas rígidas. E o pacote mais suave. Para finalizar aqui. No geral do nosso pacote. Nós vamos aplicar somente um Turbo Smooth. Aplicamos um Turbo Smooth. E vejam que as quinas aqui. Elas se mantêm. Elas não vão deformar muito. E temos o pacote já finalizado. Eu estava esquecendo de um detalhe também importante. Que eu acabei esquecendo de citar aqui. Lá no início nós excluímos uma parte que pertence a esse final aqui. Essa parte seria a emenda. A prensa que fecha o pacote na parte de trás. Para a gente poder fazer esse modelo. Eu já adicionei aqui o modificador Edit Poly. Nesse modificador Edit Poly. Eu fiz algumas deformações através do Soft Selection. Então eu selecionei algumas partes. Movi para lá. Movi para cá. Fiz algumas deformações. Até gerar esse resultado que nós temos aqui. Vejam que deforma um pouquinho o nosso modelo. E essa deformação aqui. Ela ajuda a deixar o objeto mais realista. Agora continuando essa parte de baixo aqui. Que eu esqueci de citar para vocês. Então nós vamos fazê-la bem rapidamente. Eu vou voltar aqui dentro do próprio Edit Poly. Botão F4 também. Vamos selecionar esse looping. Através da textura. Então vamos lá no painel do Graphic Modeling. Painel Graphic Modeling. Vamos. Step Loop. O Step Loop. Vocês recordam que ele vai criar esse loop. Dentro dessa emenda. Dentro do início e do fim da marcação de looping. Vou fechar o painel aqui para não atrapalhar. Não confundir demais. E agora eu vou fazer o seguinte. Vamos selecionar esses polígonos. Ou seja. O que era uma Edge. Eu transformei em seleção de polígonos. Através do Control Polygon. Control Polygon. Vou dar aqui um Ground. Damos um pequeno Ground aqui. Ele vai estender a seleção. Através aqui dessa lateral. E agora eu vou dar um Detach. Vamos lá no painel. Painel lateral. Vou dar aqui um Detach. Só que um Detach como clone. Salvamos aqui um novo clone. Vamos ver aqui. Esse novo clone. Já está presente aqui no modelo. Com esse novo clone. Nós vamos adicionar o modificador FFD 3x3. Então vamos lá no painel Modify 3x3. Selecionamos os Control Points. Os pontos de controle. E esses pontos de controle do meio. Nós vamos puxar um pouquinho para baixo. Notem que é bem simples de fazer. O resultado aqui nós temos. É bem tranquilo. Bem simples. E agora nós temos que só mapear. Porque aqui ele vai ficar com a textura de emenda. Vai ficar com a textura meio que errada. Então eu vou voltar aqui para o ponto principal. Fazer o mesmo do outro lado. Selecionar aqui alguns Control Points. Vou voltar ele para a posição inicial. Ok. Aqui está bom. A ideia é só que ele salte um pouquinho aqui. Vou converter esse objeto como Edit Poly. Edit Table Poly. Vamos lá dentro do painel Modify List. E eu vou selecionar Unwarper UVW. Abrimos o nosso painel Open UV Editor. E eu tenho aqui as duas partes. Eu vou visualizar aqui primeiramente a minha imagem. Vamos aqui em Rótulo Map. E no Rótulo Map eu tenho que definir quais dos dois lados que eu quero. Se eu selecionar esse polígono. Veja que ele selecionou abaixo. Mas eu quero o lado claro. Então eu vou selecionar essa parte de baixo. E vou levar lá para cima. Então vejam aí que vai juntar os dois mapas. Vou deixar aqui bem próximos. Para dar essa impressão de um mapa único. E agora eu vou reduzir a escala desse mapa. Então com o nosso modificador de escala. Vamos reduzir essa escala aqui ligeiramente. E agora ele vai tomar uma coloração somente. Então vamos converter como Poly novamente. Vejam aí que fez o nosso exemplo. Mais uma vez vamos dar aqui um Ring. Então vou dar aqui um Ring. Um Connect central. E esse Connect eu vou subir aqui em relação a minha posição Z. Veja aí que eu vou subir um pouquinho. Ok. Subimos um pouquinho aqui em relação ao eixo Z. Vou aplicar o modificador Shell. O modificador Shell, para quem se lembra. Ele cria uma segunda malha no nosso objeto. Então ele cria uma malha dupla. Para simular aqui um objeto espesso. Vou habilitar a opção Strange Corners. E vou abrir um pouquinho a malha dele. Seja para dentro ou para fora. Vamos colocar aqui para fora. Ok. Aqui é só converter como Edit Poly novamente. E o nosso modelo está pronto. Bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Mais um tutorial aí de presente. Para a galera que está acompanhando o site GFX Total. Fique ligado. Nós teremos muitos cursos esse ano. Nós vamos lançar aí. Já temos uma lista bem grande. Bem extensa de cursos que nós vamos lançar. E são cursos com valores simbólicos. Curso realmente para poder ajudar. Como nós fazemos aqui no site. É um curso com custo muito baixo. E que vem aí a trazer muitas informações. São horas e horas de tutoriais dedicados. Como nós fizemos aqui agora. O que eu tenho a dizer é muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Caso você não seja inscrito. E também deixe o seu likezinho aí. E em breve nós encontraremos nos novos tutoriais. Eu deixo um enorme abraço a todos. E até o próximo tutorial aqui do site GFX Total.